Olha a próxima imagem, bota a imagem aí, suspeita de roubo, tomou foi um sapeca aí ó, viola de 12 Olha, a mulher tomou, foi aí um pega Ó, as duas mulheres com capacetes meteram na cabeça dela Estavam, é, disse que ela tava praticando furto, roubo Roubou o celular, roubou o celular E aí o pessoal foi pra cima dela, é conhecida viu Aí é mãe e filha com capacete aí ó, tá vendo? Mãe e filha que foram vítimas dessa mulher Fazenda Grande do Retiro, Rua Mello Moraes Filho Pau com meu aí Cadê a próxima imagem?